A FIFA e o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 divulgaram hoje os detalhes do Mundial no Brasil. Voltamos ao Palácio do Planalto com o repórter Adilson Mastelari. Adilson? Débora, a divulgação de hoje feita pela FIFA em Zurique põe fim às polêmicas sobre qual cidade vai abrir a Copa do Mundo de 2014. É São Paulo. A partida da abertura, no dia 12 de junho de 2014, será com a seleção brasileira às 5 horas da tarde, horário de Brasília, no Itaquerão, que vai ficar na zona leste da capital paulista, que também será sede de uma das semifinais da Copa. A outra semifinal será decidida na cidade de Belo Horizonte. A final da Copa será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 13 de julho de 2014, claro. E além de São Paulo, Fortaleza e Brasília são as duas cidades que já certamente é onde o torcedor vai ver jogos da seleção brasileira na primeira fase, que é a fase de grupos da competição. Já as partidas das quartas de final vão ser em Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e Salvador. Os torcedores do Rio de Janeiro só verão a seleção brasileira jogar no Maracanã se o Brasil se classificar para a disputa final, ou seja, ser o finalista da Copa de 2014. No total serão 64 jogos durante 30 dias de Copa do Mundo em 12 cidades brasileiras. E também foram confirmadas as sedes para a Copa das Confederações da FIFA, de 15 a 30 de junho, em 2013. Brasília fará a abertura dessa Copa e o Rio de Janeiro o encerramento. Até o momento já estão classificados para essa Copa o Japão, que é o campeão asiático, o México, campeão da Copa Ouro da CONCACAF, o Uruguai, que venceu a última Copa América, o Brasil, que é o anfitrião da Copa, e a Espanha, que foi a vencedora da última Copa do Mundo.